é o seguinte temos uma nova parceira de equipe aqui no gol pontos contêmios certo brinda mais nada menos que um cachorro super mega treinado para achar para buscar para fazer qualquer coisa para nos ajudar a proteger o contêiner do Renato que é o nosso maior inimigo aqui no momento estou aqui com meu parceiro Spook que é basicamente o dono dela que é a Brida né que é a Brida e ele é adestrador inclusive já segue ele no Instagram entra aqui agora e expõe o seguinte eu pedi para você trazer ela aqui porque está nos últimos dias aqui da nossa série está quase chegando a hora da gente abrir o contêiner e o Renato está vindo aqui direto todos os dias eu preciso algo mais do que essa cachorra aqui ela é muito zica tá é muito zica eu não sabia o quão que ela era diferente e pessoas para ajudar a proteger eu acho que o seu cachorro vai ajudar vai ser super útil ela vai deixar ninguém entrar aqui dentro ninguém e tipo assim e olha onde eu morava se ela vê que tem uma pessoa com cheiro diferente ela já fica meio assim ela vai começar a latir alertando aqui Ford Mustang 5.0 V8 como é que é 2021 11.000 km nossa 2021 435.000 tá barato hein essa pessoa não tinha o cheiro dessa pessoa antes e agora tem tá uma pessoa diferente aqui no grupo vamos fazer um teste com ela será que ela consegue achar alguma coisa que eu esconder ela consegue achar pessoas só pessoas ou cadáver o que que você quer? eu vou achar uma pessoa vem cá você o roca de siro roca de siro eu vou esconder ali atrás no canto não fala que ela está escutando ah Bruno eu acho que o bairro eu acho que o bairro eu acho que o bairro está pronto no canal o topo rapaz massa Caramba, por que você não joga mais Minecraft com o Educoff? Porque nem ele joga mais Minecraft, nem eu. Lúcio. Lúcio. Tá por aqui. Lúcio, eu tô aqui. Achou, velho. Achou. Achou, velho. Calma, Gabriel. Caramba, mano. Que bom, garoto. O Botas, quando é o difícil, tá bem, viado. Mas ela achou, mano, ela achou. Primeiro teste, passou. Mas também eu peguei o mais pedido pra ela achar. Não, sabe o que é? É, não, é que, deixa eu falar. É por causa da roupa, mano. Aí, tipo, eu abri assim, falei, entendeu? Passa aí o odor do perfume, tá? Ah, que perfume o quê, filho? Ah, entendi, entendi. Mano, na moral, o que você achou? Da hora? Isso aí é top, mano. Ainda mais que a maioria dos caras... Ô, essa cachorra aí tá cheirando container, por quê? O cara que tá entrando aqui, tá entrando tudo, tipo, escondido. Aham. Brida, não vai... Não vai mijar aí, né? Entendi. Ó, agora, Spook, vamos aqui na luz ver que tá bonito? Eu preciso apresentar a nossa principal arma aqui. Que é uma pelu... Que assim, ela é a top 1 aqui. E a Brida tem que conhecer ela pra não estranhar que ela é meio... Doida, cabelo. Ô, Arma X, vem aqui conhecer o nosso mascote. Eu acho que sou cachorro. Ah, mas ela me morde, é moço. Não, existe mesmo. Ela me morde, ela morre. É o nosso cachorro de estimação, que vai ajudar a gente aqui, tá? Tá bom, como que ela chama? Brida. Oi, Brida, tá joia? Oi, Brida. Boa noite, Brida. Matinho. O que é isso? Meu Deus! Tá com a minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Ela gosta desse bicho. Arrua, encosta pra cá, de São José do Rio Preto? Pô, mano, eu vou, eu vou. Tem pessoal de São José do Rio Preto aí? Salve, salve, galeria de Rio Preto. Tamo junto. Aí, trabalhei na... Trabalhei no Residencial Rio Preto 1. Qual que é aquele antes de Residencial Rio Preto 1? Que era perigoso pra caramba. Esqueci. Trabalhei... Ah, mano. Essa cachorra aqui, chat, ela é muito foda. Ela fez vários resgates embrumadinho naquela... Eu já expliquei pra vocês até no dia da live, quando ela tava aqui. Eu falei assim, ó. Essa cachorra aí é da hora. Ela foi... Ela foi uma das... Dos animais, né? Que conseguiram resgatar pessoas que estavam soterradas embrumadinho, mano. Ela resgatou 12 pessoas. Ratinho! Você gostou dela? Gostei. Você gostou que ela late quando ele pede pra latir? Ela late. Ela late. Só lhe pedir, ó. Pede aí. Me dá. Late. Vem, melhor que você... Fica braba. Para, moço. Que foi? Ah, meu Deus. Para. O aru, 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 aru. Começou a live já? Tá rolando a live. Tá rolando? Mano, vamos apresentar pro aruã ela. Vamos falar pra ele descer aqui pra ver daqui a pouco. E é isso, mano. Um abraço pra galera de João Pessoa, Paraíba. Salve pra galera de Jampa. Ela vai fazer alguns outros treinamentos com ela. E ela vai ser essencial aqui pra proteger o conteúdo. Ele é tipo, não, obrigado. Valeu. Mano, hoje à noite ainda vai fazer um plantão. Vamos ficar aí na contenção. Porque o Renato pode vir no que é momento. Então a gente tem que ficar esperto. Porque o tempo tá acabando. Falta poucos dias. Tipo, há dois, três dias. Então, mano, eu acho que ele vai tentar vir todo dia. E eu espero ele aqui hoje. Só que dessa vez com cachorro, tá? Posso chamar o quê? Com o aparelhador? Com o aparelhador. Ah, e outra coisa legal de contar. Cadê o barrigo de bosta? Boa? Vem cá. Ó, e um negócio legal de contar. O Esputabundo, pra mim, que a Brida ajudou nos resgates em Brumadinho. Quando teve aquele ensinamento lá, né? Ajudou no Rio Grande do Sul também. Também. E ela chegou a achar... Achou vários segmentos de corpos. Os oito segmentos de corpos. Ela achou em Brumadinho. Vários sete três lá em Rio Grande do Sul. Só foi lá. Mas ela foi lá e ela falou que achou que ia... Que mais achou no Brasil, cara? Que mais achou no Brasil. Caraca, mano. A gente tá com a melhor. Fechou? Tá isso, mano. Que hoje... E... Vira-lata, viu? Dá pra liberar o prato, Bruno. A gente vai ser louco. Aruan. Oi. Te apresento nossa nova mascote aqui. Até acabar toda essa novela. Brida. A caçadora, a cachorra. A cachorra, a caçadora. Basicamente, mano. Se o Renato tentar invadir aqui, ela vai achar se ele tiver escondido. Ela é uma caçorra treinada, é adestrada. Eles podem expor aqui aos parceiros. E assim, mano. Se o Renato tentar entrar aqui disfarçado, ela vai enxerar e vai descobrir... Mas até nessa chuva que tá acontecendo aqui agora... Filho, ela ajudou no resgate da Embrumadinho, parceiro. Sério? Acho que a pessoa que você identifica isso, mano. Ajudou no Rio Grande do Sul. Mano, ela vai atacar melhor aqui. Fechou? Então pode ficar tranquilo, tá bom? Mas aí como funciona, por exemplo? Ela precisa de um cheiro, qualquer coisa. Já deu o cheiro do Renato. Tinha uma camiseta dele aí. É, pra ela chorar, se ela sentir o cheiro dele aqui, ela vai latir. Vai começar a latir. Não importa onde? E tipo assim, até onde ela... Qualquer lugar aqui. Onde que eu mandar ela, ela vai procurar. Se ela achar ele, começa a latir. Isso aqui. Mano, ele consegue mandar ela latir, ó. Vem ver. Lida. Late. Late. O que é isso, mano? Que legal, mano. Massa demais, então. Gostou? Foda, foda. Mais uma. É que esse dia eu pensei como, mano? Tá acabando o tempo. Pô, relaxa o interpecente também. Só pra deixar bem. Se esconder o senhor, eu não lembro, tá? Não, eu só tô perguntando se ela acha... Ah, babá. Se a Brida for fazer um vasculhamento aqui no chat, vários vai em cana. Se a Brida for fazer... For vasculhar a casa do pessoal daqui do chat, o pessoal vai pra cadeia, certeza. Salve, salve, Patrick. Sou de BH, Brumadino não é muito longe daqui, tamo junto. Ah, não acho que é o interpecente. Só cadáver e a pessoa vir. Ah, deram sorte, hein, galera. Começando pelo Aruan, não vai encontrar nada comigo, não, fi. Eu não uso. Mano, nunca cheguei a experimentar. Cara, se tem uma coisa que eu me orgulho, chat, é de nunca ter experimentado nenhum fumo. Nenhum. Aruan, minha avó tá mandando você parar de gritar? Foi mal, tí. Foi mal, vó. Ó, eu nunca experimentei nada de fumar, nem cigarro eletrônico, nem cigarro, nem vape, nem pode, nem... Nunca experimentei, mano. Nunca tive curiosidade e nunca, obviamente, usei nenhum tipo, né, de droga nem nada. Tá louco? E aqui nós temos pessoa viva. Pode ficar tranquila, Aruan. Tá bom. Aruan, eu não fumo só cheiro? Não, porra. Tem alguma coisa lá? Nada. Nem narguile. Não sei nem como que liga. Você tem, Aruan? O quê? Tá doida, pei? Vem com o vinho, o que você tá falando? Ah! Meu Deus do céu. Você tem, Aruan? O quê? Tá doida, pei? Tá doida. Vem com o vinho, o que você tá falando? Nossa, velho. É, velho. Ele mudou a expressão na hora, mano. O quê? Tá doida, pei? Tá doida. Vem com o vinho, o que você tá falando? Nossa, velho. É, velho. Nossa, velho. É isso, rapaziada. Bora que o janete é longo. Vem, vence o quê, mano? Vem com o vinho. Ó, rapaziada, alguém tá tentando invadir aqui. A palavra me tocou. Esse book tá com o cachorro. Ela já tá com o cheiro do Renato já, né? Já, já. Será que ele não tá aqui no mato? É, melhor. Vamos fazer isso, melhor. Vem com o vinho. Vem com o vinho. Ele pode. É o nosso cachorro farejador. Aqui. Vem com o vinho. Vem com o vinho. Quem tá aí? Quem tá aí? Hã? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Cuidado. Vem. Alguém. Ela subiu? Alguém viu o portão abrir? Oi? Ninguém viu o portão abrir? Aqui. Ô, Felipe, deixando só. É, aqui não tem nada. Nada? Nada. Tá limpo? Tá limpo aqui. Entendi. Vamos ver aqui na sala do Aron aqui. Ele pode estar ali dentro. Ô, Léo, fica esperto lá embaixo, lá, viado. Alguém veio aqui? Alarme tocou. Ô, coloca a briga pra dar uma cheirada aqui dentro. Você não viu ninguém, certeza? Liga. Vem. É a briga? Tá limpo? Tá limpo aqui. Hã? Aqui, ó. Olha, o alarme tava tocando, velho. Tá limpo? Tá limpo? Tá limpo. É, mano. Pelo menos a gente viu que a briga vai ajudar muita gente, rapaziada. Muito mesmo. Vamos descer. Vai achar. Vai achar. Vamos descer. Vamos descer. Tá de boa, hein, Léo? Não. Não sobe. Não tem ninguém aqui, não. É que assim, o alarme, ele... Se alguém pular muro e entrar pelo portão, ele aciona, entendeu? Pode tentar sair. Tá de Christian. Será? Mas fica de boa, galera. Fica de boa aí, todo mundo. Vai ficar bem de olho também. Saúde. Não sei quem tica a briga, mano. Ela já foi... Ela é esperta, hein? Ela é esperta. O bloco já falou pra ela já procurar, só que era um alarme falso. Mano, eu contratei um cachorro. Caramba, mano. Pra dar uma cinha. Uma cinha. Teve de boa. E ela, tipo assim, ela... Não usa droga, não, Renato. Não. Pegue aquela camisa lá do Renato, pra ela dar mais uma cheirada. Pegue a camisa aí. Pedro Henrique. Arua nunca usou droga. Só aplicou? Não. Caramba. Você não achou? É, mano. Mano, fui. Obrigado. Ó, tá me cheirando. Cheiro aqui, ó. Esse aqui. Essa é o óbvio do... O Renato. Você viu como que ela fica brava quando ela sente cheiro? Caramba, mano. Então, se o Renato entrar aqui, ela pega aí, filho. Caramba. Na hora. Na hora, filho. Onde você tava, boto, na hora que eu assinou o alarme? Onde você tava? Eu tava aqui. Aqui? Eu não vi o cê. Eu explico com vocês. Vai ver o que não vai nadar do outro vídeo. Ah, entendi. Tá, mano. É o seguinte. Vamos ficar paisando aí. Vamos dar uma coisa aí que... Hoje na noite vai ser louca, mano. Tá acabando o dia. O tempo do Renato tá acabando e aí ele pode fazer qualquer coisa aí. O que tá acontecendo aqui? Oche! Todo mundo rodeado e ela dormindo? É, acho que o problema tinha morreu, ó. Tá todo mundo me zoando aqui, moço. Só porque eu sou mulher que o homem veio... Veio querer bater em mim e eu querer falar com ele. Mas ainda vou dar uma nele. Deixa eu ver. É, você só fala. Ele veio aqui e se levou foi um cacete. Tá pra lá, boinha. Perdeu até as calças. Perdeu até as calças. Você tava maluco pra saber o que? Por quê? Tava na luta, não. Então não fala nada, não. Ih, a arma X tá de TPM. Tá, 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 tá de TPM. É, mas o bagulho tá louco aqui. Ó, galera, é o seguinte. Eu vou descer com o Spook ali pra lá fazer uma... Spock? Pra fazer uma onda com a brida lá pra baixo. Fica esperto aí, mano. O objetivo é proteger a porta do container. Vão lá? Tá, vambora. Bora, mano. Vambora. Fazer uma busca, mano, porque o meu medo é ele poder ter entrado por baixo. Gritado. Aham. Gritado. Busca. É isso, mano. Ela vai. Bora. Eu tô muito desconfiado que o Renato pode estar aqui, galera. Muito mesmo. Muito mesmo. É normal. Uma vez ele escondeu aqui, lá embaixo. Opa. Nada. Nada? Nada. Ah, que susto, mano. Eu achei que tinha alguém lá, velho. É? Aí, garota. Vamos lá. Bora fazer a ronda, rapaziada. Se ela achar alguém, ela vai latir. Vai latir. Se ela achar alguém aqui, ela vai latir. Entendi. É, mano. Vamos dar uma... Fazer uma busca aqui, uma ronda. Já se escondeu aqui, alguma ganha? Já. Já. Ele já se escondeu aqui no meio desse mato aqui, ó. Aí dentro. Ele colocou uma roupa camuflada, sabe? Aquelas roupas... Entrou aí dentro. Filha da mãe. Bicho, eles giram, mano. Por isso que eu falo que ele tem que estar esperto em tudo. O alarme tocou e não foi à toa, entendeu? Nossa, é aquele bicho lá, tá vendo? Onde? Olha lá o zoinho lá, ó. Mira, o óleo brilhando lá. Será que é gato ou gambá? Acho que é um gato, né? E pode ser também o lagarto. É uma pessoa, mano. É um gambá, cara. É um gambá? É um gambá. Nossa, o tamanho desse gambá, mano. É um gambázão lá, rapaziada. Lá atrás. Não tô vendo? Acho que não deu pra vocês verem. Se a vida ver é... Aqui. Boa. Boa. Se for, eu vou fazer o seguinte. Bora. Vamos fazer uma... Vamos buscar ali em cima, porque... Por isso que ela tava lá. Porque o Renato fede. Aí ela viu o gambá... Entendeu? Entendeu? O Renato fede, o gambá tem o mesmo cheiro. Aí ela tava lá. O Renato fede... Sei lá, mano. Tudo é possível, mano. Eu não confio no Léo, não confio mais ninguém aqui. Quer vasculhar o carro? É, vamos vasculhar. Vasculhar. Vamos vasculhar a caminhonete do Léo ali. Tá samba? Tá estranha, mano. Tá aberto aqui. Acho que dá até pra nós ver aqui, velho. Deixa eu ver. Não, aqui tá suave. Não tem nada, mas... Ô, Léo! Cadê você? O que você pegou aqui na caminhonete? Isso aí. Tá aberto. Por que tá aberto aqui? Ela tá procurando, mano. Ela tá com o cheiro do Renato no focinho, tá ligado? Pô, aí tem abelha, velho. É. É verdade, aí tem abelha, ô, Brida. Sai daí. Tem as abelhas ali, manda ela voltar. Aqui não tem. Aqui. Eu vou dar uma vasculhada com ela pelo barracão. Vamos dar uma olhada pra lá, nos banheiros, lá? Vamos. Pô, a gente vai fazer uma busca com a Brida aqui, tá? Aqui pra cima. Brida. Brida. Busca. Apareceu tudo, mano. Olha isso. Ela tá procurando o Renato? Mano, ela tá com a camiseta do Renato ou, tipo, no focinho. Só que se ela achar alguém, qualquer pessoa escondida, ela vai... Ela vai pegar, tá ligado? Entendi. Fiz banheiro aqui, ó. Vamos lá partir, tá? Brida. Ixi. Ah? Ixi, a Brida mijou. Brida. 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 Tá chegando ali? Não, tá chegando alguma coisa aqui, né? Só puxar o pulo. Vamos ela buscar aqui. Cuidado! Pusca! Cadê? Pusca! Ele tava ali?! Ele tava ali, mano! Ele tava ali!